A testagem em massa em hospitais estaduais está suspensa. Os testes feitos nas unidades de saúde ajudavam muito a diminuir a demanda ali em outros pontos, né? Vamos entender então qual que é o motivo dessa suspensão com a Camila Rodrigues. Camila, é temporário isso? Manu, ainda não se sabe se é temporário porque foi uma ação pontual, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Eles fizeram isso como uma ação programada para ocorrer mesmo em duas semanas. Mas, por meio de nota, a Secretaria não informou se vai retomar esse tipo de ação aqui no Estado. O fato é que em 12 dias a Secretaria realizou mais de 100 mil testes de antígeno em 22 hospitais ligados à rede pública de saúde aqui de Goiás. E o índice de positividade chamou bastante atenção, viu, Manu? 29% é um índice muito alto. Em entrevista, o secretário de saúde aqui de Goiás, Ismael Alexandrina, ele justificou, ele argumentou que, na verdade, a Secretaria quis fazer um recorte da atual situação aqui de Goiás para fazer esse monitoramento de como a doença tem se comportado aqui dentro do Estado para, a partir daí, promover políticas públicas para a contenção do vírus, uma vez que a gente está vendo aí o surgimento de novas variantes, inclusive mais transmissíveis, né? A Secretaria informou também que já distribuiu 570 mil testes de antígenos para os municípios, que agora vão ficar por conta das secretarias municipais a realização, o oferecimento desse serviço, essa testagem em massa. Os municípios já vinham fazendo isso, né, com comitante aí ao Estado. Então, agora, a partir de agora, são os municípios responsáveis por oferecer esse serviço para a população, cada secretaria de cada um dos municípios aqui de Goiás. Inclusive, para você que mora aqui em Goiânia e quer fazer uma testagem hoje, Goiânia continua oferecendo 3 pontos, né, todos os dias aí de testagem rápida, desde que faça o agendamento. São 2 pontos por agendamento e 1 pelo drive-thru. Eu vou até falar aqui, Manu, a gente, eu estou tentando entrar aqui no site da goiania.gov.gov.br para ver se ainda tem vaga para agendar para hoje. Mas aqui está dizendo que não há mais vagas para nenhum dos 2 pontos disponíveis para hoje aqui em Goiânia, apenas o drive-thru. Então, você pode entrar aí no site goiania.gov.gov.br, olhar ali os endereços e já programar o agendamento para os próximos dias ainda dessa semana, Manu. Obrigada, Camila. A gente tinha imagem ao vivo do Magrão, é isso? Se tiver, a gente pode colocar... Não, não era imagem do Magrão. Achei que fosse, tinha uma imagem ali de um drive, né, de testagem. Achei que fosse uma imagem ao vivo, me perdoa o telespectador, é essa aí. Eu achei que fosse ao vivo, mas com certeza, onde tiver o drive de testagem, vai estar com fila daí para maior, né? Como a Camila disse, aqui em Goiânia, tentou fazer já o agendamento para hoje, já não tem, porque realmente a procura está muito grande. Camila, obrigada, viu, pelas informações. Para a gente entender, então, qual que é essa estratégia, né? Por que essa questão dessa suspensão, como a Camila disse, isso é pontual da testagem nos hospitais aqui do Estado. Vamos conversar com a Superintendente de Vigilância em Saúde aqui do Estado, a Flúvia Morim. Flúvia, bom dia, obrigada por sempre nos atender aqui, tão solista aqui. Para a gente entender um pouquinho melhor, a gente acabou de conversar com a Camila, imagino que você estivesse acompanhando. Como que é essa estratégia de tirar essa testagem dos hospitais estaduais? Bom, primeiro, bom dia a todos, bom dia. Essa estratégia, ela foi feita, né? Ela foi iniciada para apoiar os municípios. O fato dessa estratégia, ela ter sido suspensa, na verdade, ela já tinha data para começar e para terminar. Era um momento X em que nós conversamos com os municípios, né? Que nós apoiaríamos enquanto Estado, mas isso não quer dizer que houve uma redução no número de testes disponibilizados. Porque os testes, eles foram todos disponibilizados às secretarias municipais de saúde. E essa testagem nos hospitais estaduais foi uma testagem para apoiar, só para ajudar os municípios. E então os municípios estão com esses testes disponíveis. O que é preciso ficar claro, né? A gente tem várias estratégias de controle, a testagem é uma delas. Mas as pessoas precisam se atentar muito aos protocolos. A gente viu o relato de pessoas que iam duas vezes por semana se testar, porque ao invés de, infelizmente, usar o protocolo e se proteger, acabava se escondendo, é um risco maior, ficava com medo de testar. Então as pessoas, primeiro, a testagem é uma estratégia. O uso de máscara, o distanciamento, a higienização das mãos, outra estratégia importante. E a mais importante de todas, vacinação. Então, só deixar claro que essa estratégia, ela já tinha dada para começar e dada para terminar. E os testes foram distribuídos aos municípios para os municípios executados. Caso algum município que tenha essa rede que foi usada necessite, ele pode nos acionar e nós avaliaremos a possibilidade de retornar sem problema. Ah, isso é muito bacana da gente saber que é realmente uma estratégia e saber que não diminuiu testar, não diminuiu a quantidade de testes. Só redirecionou, só enviou para que os municípios conseguissem ali. Até porque a gente sabe que há uma procura muito grande, né? Nesses pontos de testagem, né, Flúvia? A gente mostra diariamente as filas enormes, o drive com filas enormes também, qualquer cidade que seja, a gente mostra mais de Goiânia Aparecida, que estão testando muita gente diariamente. E aí, então, o Estado direcionou para esses pontos, na verdade, para o município, para que o município distribuísse nesses pontos. Você falou das estratégias, né, dos protocolos. Principal, vacinação. Como é que está a nossa vacinação, Flúvia? Eu quero focar nas crianças, porque eu sei que tem muitos pais que ainda estão resistentes. A minha menina está esperando cumprir uns 30 dias pós-Covid ali, Flúvia, para depois eu correr com ela para a unidade de saúde. Mas como é que está a realidade hoje aqui no Estado, principalmente das crianças? Bom, é uma realidade não muito boa. A gente vê aí estados, né, algumas cidades, capitais brasileiras, já chegando aos seus 20% de vacinação. E, infelizmente, no Estado de Goiás, nós chegamos a 3% de crianças vacinadas. Muito baixo. Muito baixo. E lembrando que a gente já abriu até 5 anos, né, não está ainda em só 11, na maioria dos municípios, né, não está só em 11, só em 10, já está de 5 a 11, né, e não está tendo procura, então, Flúvia? Exatamente. Ontem nós tivemos uma reunião com os gestores municipais, né, com o Conselho e Secretário de Municipais de Saúde. Nós enfatizamos muito isso. Nós corremos o risco, né, de sermos um futuro, né, uma nova onda que seja, sermos o Estado com o maior número de casos graves em crianças. Porque a vacina, ela vem para diminuir o caso grave, óbito, principalmente. E quando a gente vacina uma faixa etária, a gente vê deslocamento, né, de casos para faixas etárias não protegidos ou menos protegidos. E esse é o risco que a gente está correndo com baixa cobertura nesse momento. E ter esse deslocamento, infelizmente, a gente começa a ver, né, numa proporção maior casos mais graves no Estado de Goiás. E é isso que a gente não quer. A vacina é segura, a vacina é eficaz. Nos Estados Unidos, mais de 8 milhões de crianças já foram vacinadas. Não tem por que as pessoas acharem que é um risco, que é uma vacina experimental. Ela não é experimental. Eu vivo falando isso. Não é uma vacina experimental. É uma vacina que já está sendo utilizada, que foi regulada, que foi autorizada pela sua segurança e sua eficácia. É, eu fico tão chocada de perceber que as pessoas preferem acreditar naquelas notícias disseminadas ali, ó, quando você está numa... fazendo nada, né? Você vai lá e... Ah, eu vi isso aqui, ó. E a pessoa encaminha, sabe? E acredita naquilo, mas não acredita num cientista, numa rede de cientistas, de pesquisadores e de médicos e de tudo, que estudam a vida inteira para conseguirem criar uma vacina. Prefere acreditar na prima da tia, da vizinha, da sogra, sabe? Eu não consigo entender isso. Flúvia, e a vacinação em adultos? A gente, pelo menos aí, está dando exemplo? A gente está meio estacionado, vamos dizer assim. Agora, teve um problema também com a pagão de dados do Ministério, né? De 9 de dezembro. A gente está conseguindo recuperar isso por agora. A gente está com cerca de 60... Eu vou até abrir aqui meu painel atualizado, que está de ontem. A gente, ontem, estava com cerca de 63%, 63% da população completamente imunizada no estado de Goiás, ou seja, com duas doses. Agora, o que nos preocupa? A quantidade de pessoas que não retornaram para completar o seu esquema, né? São mais de um milhão, quase dois milhões de pessoas, que ou não completaram a segunda dose, ou não voltaram para tomar dose de reforço. Nós temos aí mais de dois milhões de pessoas no estado de Goiás, com um esquema incompleto. São pessoas expostas, né? Querendo ou não, né, Flúvia? Se o esquema não está completo. E aí, eu queria abordar com você a questão também da ocupação dos leitos. Como é que está a ocupação dos leitos no geral, no estado? Nós temos uma ocupação muito grande, UTI. Como é que está essa realidade? Eu estou olhando para o lado aqui, porque eu estou abrindo meu painel, com duas telas abertas. É, atualizando agora, né? Leitos de UTI adulto para Covid, nós temos com 91% de leitos ocupados. E UTI pediária, nós temos com 81% de leitos ocupados. O que é que tem sido feito no estado? À medida que esses leitos vão aumentando essa percentual, vão sendo abertos novos leitos, para sempre poder atender a essa população. Visto que os leitos, eles não foram extintos, eles apenas estavam sendo usados para outra doença, e agora eles voltam a ser usados para Covid. É, e tinha caído, né, Flúvia? Estava bem menor, e agora a gente voltou com essa ocupação maior. Então, assim, as pessoas que acham que, ah, não, os casos não se agravam mais, ah, não, não mata mais, pelo contrário. Continua matando, continua agravando. Não na mesma proporção que antes, mas é aquilo que a gente fala, né, Flúvia? Uma morte em uma família representa 100%, né? Com certeza. E é isso que a gente não quer ver acontecer, né? Nem adultos, principalmente em crianças, né, que tem uma vida inteira pela frente. E por isso a importância da vacinação. Fizemos uma avaliação semana passada, né, de todos internados na nossa rede estadual, e verificamos que 82% dos que estavam internados em UTI não tinham o seu esquema vacinal. Olha isso. Não tinham nenhuma dose de vacina. E aí mostra a importância da vacinação. Isso é um alerta, né, Flúvia? Eu acho que isso é um alerta. A gente tem que reforçar isso para as pessoas. Flúvia, muitíssimo obrigada, viu, pela participação, pelos esclarecimentos. Bom trabalho para vocês, que eu sei que esse trabalho aí está sendo incansável. E qualquer atualização, a gente chama você de novo, tá? Teste, obrigada a vocês. Bom dia. Teste, obrigada.